Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou tratar sobre o caso Avena. Em 9 de janeiro de 2003, o governo do México iniciou o procedimento contencioso contra os Estados Unidos perante a Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, na Holanda, alegando violação da Convenção de Viena de 1963 sobre relações consulares, em especial o artigo 36. O mencionado dispositivo assim estabelece. Em sua ação à Corte Internacional de Justiça, o México alega que seus cidadãos, réus em procedimentos criminais instaurados nos tribunais do Texas, não tiveram acesso às autoridades consulares mexicanas antes das respectivas condenações. A Vena é o nome de um dos cidadãos mexicanos condenados à pena de morte. Em 2004, ao proferir a sentença de mérito no caso, a Corte Internacional de Justiça reconheceu a violação da Convenção de Viena de 1963 pelos Estados Unidos da América, ordenando que os Estados Unidos revisassem e reconsiderassem as condenações dos réus mexicanos, a fim de que se apurasse eventual prejuízo à defesa decorrente do desrespeito à referida Convenção Internacional. O caso Avena é o terceiro apresentado perante a Corte Internacional de Justiça, questionando a conduta dos Estados Unidos quanto ao cumprimento de normas da Convenção de Viena realizado pelo México à Corte Internacional de Justiça é o seguinte, que os Estados Unidos da América, ao prender, julgar, condenar e sentenciar 54 cidadãos mexicanos à pena de morte, violou suas obrigações internacionais em seu próprio direito e no exercício de seu direito de garantir proteção consular a seus nacionais, na forma dos artigos 5º e 36 da Convenção de Viena de 1963, que os Estados Unidos estão sob uma obrigação legal internacional de não aplicar a doutrina do defeito procedimental ou qualquer outra doutrina de direito municipal para não obedecer ao artigo 36 da Convenção, que o direito à notificação consular sobre a Convenção de Viena é um direito humano. Os Estados Unidos da América devem restaurar a situação anterior do caso, ou seja, restabelecer a situação que existia antes da detenção, julgamento, condenação e sentença dos mexicanos em violação às obrigações internacionais dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos devem tomar as medidas para remediar a violação de direitos internacionalmente garantidos ao México e seus cidadãos, conforme o artigo 36 da Convenção, inclusive barrar a imposição de direito interno ou, alegando intempestividade à alegação da violação, deve garantir ao México a não repetição dos atos ilegais. Pede que a Corte Internacional de Justiça declare que a obrigação do artigo 36 da Convenção requer que a notificação sobre o direito de assistência consular antes de interrogar o estrangeiro ou tomar qualquer outra medida potencialmente em detrimento aos seus direitos. Os Estados Unidos da América apresentaram quatro objeções à Corte, questionando sua jurisdição no caso. Que o México pretende que a Corte Internacional de Justiça regule o funcionamento do sistema criminal dos Estados Unidos para determinar a natureza e extensão das obrigações impostas pela Convenção de Viena de 63 sobre a tramitação dos processos criminais nos tribunais dos Estados Unidos, uma questão pertencente ao mérito. Que o México está pedindo à Corte Internacional de Justiça que interprete e aplique a Convenção com o objetivo de regular o funcionamento do sistema criminal americano, pois afeta cidadãos mexicanos. Portanto, como se a Convenção tivesse o alcance de conduzir seus tribunais locais em casos envolvendo nacionais de outros países. Segundo os Estados Unidos, é uma questão de mérito definir até que ponto a Corte Internacional de Justiça tem jurisdição para interferir no procedimento criminal interno americano. Exigir atos específicos pelos Estados Unidos em seus sistemas judiciais, penais e estaduais afetaria profundamente na independência de suas Cortes. que a primeira apresentação de memorial do México está excluída da competência da Corte Internacional de Justiça que defende a interpretação da Convenção de Viena sobre a ausência de notificação consular mas também trata da captura, detenção, julgamento e condenação dos seus nacionais como ilegais deixando de versar o memorial estritamente sobre a interpretação da Corte Internacional de Justiça da Convenção de Viena que o artigo 36 não cria nenhuma obrigação restringindo o direito dos Estados Unidos da América de prenderem um estrangeiro. E igualmente, a detenção, julgamento, condenação e sentença de nacionais mexicanos não poderiam constituir violação do artigo 36, que aponta meramente obrigações de notificação. Essa é uma questão da interpretação da obrigação imposta pela Convenção. Os pedidos de proteção feitos pelo México ultrapassam a competência da Corte Internacional de Justiça portanto, da jurisdição da Corte, para considerar as questões envolvendo medidas preventivas de proteção e até que ponto pode a Corte Internacional de Justiça ordenar uma medida preventiva com uma questão de mérito? Duas questões estão em discussão. A nacionalidade das partes, pois alguns mexicanos têm nacionalidade americana e a extensão da expressão sem demora do artigo 36 no meio da Convenção se a notificação deveria ter sido dada no momento da prisão, após a identificação da nacionalidade dos presos. A Corte Internacional de Justiça não tem competência para determinar se a notificação consular é uma questão de interpretação do direito humano da Convenção. Em 28 de fevereiro de 2008, o presidente George Bush concordou em dar cumprimento à decisão da Corte Internacional de Justiça emitindo o Memorando Presidencial, no qual determinou o cumprimento da sentença pelos tribunais do Texas. O Memorando, que não tem natureza executiva, diz o seguinte Memorando for the Attorney General Cumprimento da decisão da 6J sobre o caso Avena Os Estados Unidos da América são parte da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 63 bem como do Protocolo Facultativo da Convenção Relativa à Obrigatoriedade Resolução de Litígios, que garantem à 6J a jurisdição para decidir disputas relacionadas à interpretação e aplicação da Convenção Eu determinei, conforme a autoridade de presidente, em mim vestida pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos na América de que os Estados Unidos irão cumprir com suas obrigações internacionais sob a decisão da Corte Internacional de Justiça, no caso envolvendo a Vena e outros cidadãos mexicanos ao darem os tribunais estaduais efeito à decisão, de acordo com o princípio geral da cortesia nos casos apresentados pelos 51 mexicanos mencionados na decisão George Bush O Estado do Texas, no entanto, recusou dar cumprimento à ordem presidencial e o caso chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos da América Caso Medellin vs Texas Em março de 2008, os ministros da Suprema Corte decidiram que apesar de ter efetivamente gerado uma obrigação de direito internacional por parte dos Estados Unidos da América a decisão da Corte, no caso a Vena e o Memorando Presidencial não poderiam ser considerados como lei federal auto-executável A Suprema Corte entendeu que a decisão da CJ dependeria de autorização do Congresso dos Estados Unidos da América para ser internalizada no ordenamento jurídico americano O caso criou uma situação inusitada do ponto de vista do direito internacional uma vez que um dos réus citados na decisão à Vena, José Medellin seria executado pelo governo do Texas no dia 5 de agosto de 2008 José Medellin, mexicano, tinha 18 anos quando participou de um estupro em gangue que resultou na faculdade de Jennifer Eckman, 14 anos e Elizabeth Penna, 16 anos em uma cidade do Texas, em 24 de junho de 1993 Posteriormente, ele foi considerado culpado e condenado à morte José participava da gangue Black & White que juntamente com outros quatro estupraram as garotas por mais de uma hora, repetidamente até que as mataram por estrangulamento e chutes Os outros quatro envolvidos, Peter Cantu, Raul Villarreal, Sean O'Brien e Efraim Pérez receberam pena de morte Quando da prisão, em 29 de junho de 1993 Medellin informou que era natural de Laredo, México Ele também notificou ao serviço de pré-julgamento que não era cidadão norte-americano Apesar disso, nunca foi avisado de seu direito de contatar ou buscar a assistência dos funcionários do consulado mexicano que ficou privado de assisti-lo durante todo o processo de julgamento Em 29 de abril de 1997 mais de um mês depois do Tribunal Criminal de Apelação do Texas e o Tribunal do Júri terem sentenciado os réus As autoridades consulares do México conheceram o caso de Medellin depois que leram sua correspondência sobre sua sentença de morte A partir disso, o México passou a prestar assistência a José por meio de seu consulado Posteriormente, em 2003 Medellin apresentou um pedido de albiscopos perante um tribunal distrital dos Estados Unidos que negou o remédio alegando que Medellin deveria ter invocado seus direitos garantidos pela Convenção de Viena de 1963 durante o julgamento e não no recurso e que não demonstrou o prejuízo causado pela violação da Convenção Medellin apelou, sem sucesso sustentando que sua sentença deveria ser anulada por violar o artigo 36 da Convenção de Viena sobre relações consulares e juntou o depoimento de Manuel Pérez Cardenas o consul-geral do México explicando que o México teria oferecido assistência consular imediata se tivesse sido informado da detenção de Medellin em tempo hábil em 9 de janeiro de 2003 o governo do México iniciou o procedimento contra os Estados Unidos da América na Corte Internacional de Justiça alegando essa violação no caso Medellin e outros 53 mexicanos enfrentando pena de morte nos Estados Unidos em 31 de março de 2004 a Corte decidiu, por 14 votos contra 1 que os Estados Unidos haviam violado o artigo 36.1.b da Convenção em 51 dos casos envolvendo mexicanos inclusive Medellin as questões de direito abordadas foram várias aqui irei explicar algumas delas a principal obrigação de uma parte em relação ao estrangeiro enunciado no artigo 36.1.b da Convenção de Viena de 63 é de informá-lo sobre seus direitos quando for detido ou preso ou tiver julgamento pendente ou for preso de outra forma a regra não proíbe o Estado receptor de prender, deter, julgar condenar e sentenciar o estrangeiro nem limita o poder do Estado de fazê-lo no entanto, em relação a detenção prisão, julgamento dos mexicanos o México argumentava que privá-los do direito à notificação e assistência consular seria uma conduta fundamentalmente injusta por parte dos Estados Unidos a notificação consular é um componente básico devido ao processo legal pois assegura igualdade procedimental ao estrangeiro no processo criminal em sua sentença de 31 de março de 2004 a Corte Internacional de Justiça determinou que em 51 dos casos os Estados Unidos haviam violado o artigo 36.1b da Convenção de Viena de 1963 ao deixar de informar mexicanos detidos sobre seus direitos de notificar o consulado do México imediatamente após as detenções realizadas em 49 dos casos a Corte determinou que os Estados Unidos também violaram o artigo 36.1a da Convenção sem permitir a comunicação livre e o acesso entre os oficiais consulares mexicanos e os mexicanos detidos em 34 dos casos, incluindo o de Medlin a Corte determinou que os Estados Unidos da América violaram o artigo 36.1c impedindo que o consulado do México oferecesse representação legal para seus nacionais no México a notificação consular está amplamente reconhecida como um devido processo legal fundamental e portanto um direito humano os direitos dos mexicanos teriam sido violados pelas autoridades americanas pois foram submetidas a procedimentos criminais sem justiça e dignidade que os Estados Unidos da América e os Estados Unidos da América